Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os números da Dexco, referentes a 31 de 12, 2023, 4T23, números completos. Vamos ver a performance da empresa, começando pela base anual, 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022, alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui. Do 4T22 para o 4T23, a receita recuou 1,6% de 1.980.000 para 1.948.000, menos 31.755. Lucro bruto caiu 17,7%, lucro operacional reduziu 28,2%, ebita ajustado subiu 10,5% e o lucro caiu 10,6% de 209.102 para 186.913, um recuo de 22.189. Margem bruta recuou 5,09 pontos percentuais, margem operacional caiu 4,54 pontos percentuais, margem ebita ajustado subiu 2,27 pontos percentuais, e a margem líquida recuou 0,97 ponto percentual de 10,56% para 9,59%. Então aqui, números não muito bons aí, queda de receita, principalmente aí, detalhe, parte operacional aí também afetada e menor lucro aqui. Vamos ver a base trimestral agora. Do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 10,2% de 1.768.000 para 1.948.000, um ganho de 179.730. Lucro bruto recuou 4,6%, lucro operacional caiu 16,2%, ebita ajustado subiu 40,5% e o lucro reduziu 37,1% de 297.376 para 186.913, uma queda de 110.462. Margem bruta caiu 4 pontos percentuais, margem operacional reduziu 13,86 pp, margem ebita ajustado subiu 4,48 pp, e a margem líquida caiu 7,22 pontos percentuais de 16,81% para 9,59%. Aqui, temos ganho de receita, um ponto bastante positivo, porém aí, ainda tem algumas variações negativas aqui, né? Vamos ver os 12 meses, então. De 2022 para 2023, a receita caiu 13% de 8.486.000 para 7.383.000, um recuo de 1.103.000. Lucro bruto recuou 17,3%, lucro operacional caiu 12,4%, ebita ajustado recuou 19,5% e o lucro líquido subiu 4,5% de 755.860 para 789.601, um ganho de 33.740. Margem bruta recuou 1,66 pontos percentuais, margem operacional subiu um pouquinho 0,12 ponto percentual, margem ebita ajustado recuou 1,53 pontos percentuais, e a margem líquida subiu 1,79 pontos percentuais de 8,91% para 10,69%. Apesar do aumento aqui no lucro, vamos ver na DRE resumida por que o lucro subiu, temos aqui alguns pontos bem negativos, né? Especialmente aí a queda na receita, né? O mercado não gosta de queda de receita. Vamos ver os indicadores aqui então, para ver se as ações estão com um valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, 0,96. Valor da ação utilizada para os cálculos, 7,70 reais. PL, últimos 12 meses, 8. Um PL bom aqui, abaixo de 10, um PL interessante. Então, a ação não está cara com base no PL. Porém, se o mercado vier a queda de receita, há uma certa tendência aí, né, da ação corrigir para manter o PL aí ajustado, né? Porque se a receita vai caindo, mesmo que o lucro aí não caia tanto ou não caia, a receita vai caindo, isso aí vai gerando um certo pessimismo em relação às ações, né? Porque menor receita aí, são menos possibilidades de lucro. PSR está bom aqui, abaixo de 1. PSR bom, a receita da empresa está muito boa realmente aí. Então, em relação ao PSR aqui, com a receita, valor da ação, está ok. Porém, aí, há pontos de observação, né? Que era de receita aí, importantíssimo observar isso de perto. PVP, 0,99. Valor patrimonial para ação, 7,80 reais. Ou seja, está com desconto aqui o valor da ação. Estamos pagando 7,70 por uma ação que vale 7,80, de acordo com o valor patrimonial para ação. Desconto de 1,3%. PVP aqui abaixo de 1, indica desconto. Então, está com desconto aqui pelo PVP. PSR também aí está muito bom. E o PL também está bom. Mas por que que a ação está caindo então, né? Bom, primeiramente aqui, olho na receita, né? Mercado aí realmente fica muito pessimista com queda de receita. Retorno sobre patrimônio líquido, 12,3%. Um retorno, ok. Acima de 15%, aí estaria mais interessante. Porém, está médio aqui. De médio para ok. Patrimônio líquido aqui. 3T23 para o 4T23. Passou de 6,411 mil para 6,413 mil. Capital social realizado. Permaneceu o mesmo do 3T23 para o 4T23. Número de ações aqui também não houve alteração. Valor de mercado, 6,318 mil. Dividendo nos últimos 12 meses, 2,7%. E o resultado financeiro foi negativo aqui no trimestre. Menos 150 mil, 487. A alavancagem está um pouco elevada aqui, né? Mais um ponto aí de observação. Dívida líquida, 4,336 mil com EBITDA ajustado. Últimos 12 meses, 1,393 mil. A alavancagem, 3,1 vezes aqui um pouco elevado, hein? Acima de 2 aí, acima de 3, mas ainda está um pouco elevada. Maiores despesas financeiras, menos lucro, né? Atenção, a alavancagem aqui. Peno patrimônio líquido está em 67,7%. Dívida líquida de 4,336 mil com patrimônio líquido de 6,403 mil. Dívida correspondendo a 67,7%. Vamos ver então aqui a DRE resumida, né? 2022 para 2023, vamos lá. A receita caiu 13%. Os custos reduziram 10,8% de menos 5,614 mil para menos 5,007. Um ganho de 607.320, já que foi uma redução de custos. Com isso, o lucro bruto recuou 17,3%. Apesar da redução aqui nos custos, a receita caiu bastante, né? Lucro bruto fechou com uma variação de menos 495.920, passando de 2.871 mil para 2.375 mil. Despesas vendas gerais administrativas recuaram 2,1%. Um ganho de 31.128, aí. Economizando aqui nas despesas, né? De menos 1.459 mil para menos 1.428 mil. Outras despesas receitas operacionais passaram de despesas de menos 17.846 para receita de 42.188. variação de 60 mil. Equivalência patrimonial, um ganho de 225.189. Com isso, o lucro operacional caiu 12,4% de 1.449 mil para 1.269 mil. Resultado financeiro líquido melhorou 2,5%. Passou de menos 531.678 para menos 518.407. Uma melhora de 13.271. Porém, dá bem negativo aí, hein? De novo, olho na alavancagem. Resultado antes dos tributos. Caiu 18,1% de 917.544 para 751.246. Uma queda de 166.298. Adicionado imposto de renda, contribuição social, fechou aqui em 2022 com lucro de 764.921 para 811.269. Um aumento de 6,1%. E aqui, atribuído aos sócios controladores de 755.860 para 789.601. Um ganho de 4,5% ou 33.740. Muito importante observar aqui que houve aqui um débito, ok? Nos impostos de 2022 e aqui um crédito em 2023, ok? Então, mais importante aí do que observar aqui o resultado aí, o lucro, né? Eu acho muito importante ver aqui o resultado antes dos tributos, ok? E fechou com uma variação negativa aqui, menos 18,1%. Vamos ver a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$ 7,78. Com base na cotação R$ 7,68, uma queda de R$ 0,10 ou menos 1,3%. Um ano antes, elas valiam R$ 6,48. Com base na cotação R$ 7,68, um ganho de R$ 1,20 ou 18,5% a mais. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 6,63. Fecharam o ano valendo R$ 8,07. Um ganho de R$ 1,44 ou 21,7% a mais. Então, estamos vendo aqui que ela devolveu já um pouquinho aí dos ganhos agora em 2024. E aqui ainda está acumulando alta de 18,5%. E observando aqui os números, a receita caiu 13%. De 2022 para 2023, o lucro bruto caiu 17,3%. Lucro operacional caiu 12,4%. E o resultado antes dos tributos caiu 18,1%. Ok? Apesar da alta aqui nos lucros, é importante observar aqui estes pontos. Então, a ação aqui está acumulando uma alta de 18,5% de um ano para cá. Vamos ver o gráfico aqui. Lá 2023 aqui, dia 2 de janeiro, R$ 6,63. Foi caindo aqui até o mês 4, antecipando aí já a queda da Selic, movimento de mercado. Porém, voltou a corrigir novamente, né? Tentou pegar aí um pouquinho do ralizinho de final de ano. Porém, não evoluiu muito aí. Então, tem um longo caminho pela frente aqui, né? Lá no auge aqui, ó, 2021, antes da Selic aí começar a derrubar os mercados, né? Começou a subir aqui já em 2021. E aqui no auge, a bolsa aí passou a cair a partir do meio do ano aí em 2021. Então, ela bateu lá os R$ 20,00, né? Que pela sombra realmente foi lá em cima. Porém, passou a corrigir, tá bem longe agora de chegar lá de novo. Antes da pandemia aqui, também estava lá nos R$ 13,00, R$ 12,00. E ela já havia crescido bastante, né? Indo um pouquinho mais além ali, ó. Ela havia crescido aqui de 2019, saindo aí de onde basicamente ela está agora, né? Então, tem um longo caminho aí para recuperar aqui esse auge, né? Vamos ver aqui alguns números aí, então. A passagem aí do 4T22 para 1T23. A receita passou de 1.980.000 para 1.712.000, uma queda de 13,6%. E o lucro passou de 209.102 para 147.654, uma queda de 29,4%. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 14,1% e o lucro subiu 6,8%. Receita de 1.712.000 para 1.953.000. E o lucro de 147.654 para 157.658. E aqui 2T23 para 3T23, receita de 1.953 para 1.768, uma queda de 9,5%. E o lucro subiu aqui 88,6% de 157.658 para 297.376, margem muito boa, 16,8%. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23. Não é que os números estejam ruins, né? As variações aqui estão negativas aí. Queda de receita, realmente, o mercado não é muito fã, né? Vamos ver aqui, então, os semestres. Sempre importante também observar as variações semestrais. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 1,4% de 3.665.000 para 3.717.000. E o lucro também subiu 58,6% de 305.312 para 484.289. Então, aqui, pelos semestres, estamos vendo um progresso muito bom aí, né? Segundo semestre, foi muito bom aqui. Do 2S2022 para 2S2023, tivemos uma queda aqui na receita, né? De 4B142.000 para 3B717.000, que não é muito bom aí, obviamente, apesar do aumento no lucro. Passou aqui de 363.170 para 484.289, com a margem bem melhor também, porém, que era de receita aí. Do 1S2022 para 1S2023, a receita passou de 4.344.000 para 3.665.000. E aqui, o lucro passou de 392.690 para 305.312. Então, aqui no gráfico, observamos tendência aí de queda de receita realmente, né? Uma possível recuperação aqui, porém, vem numa trajetória aí de queda de receita, apesar dos lucros subindo aqui. Muito bom, porém, a receita não pode ser ignorada. Vamos ver aqui os anos, então. 2021, 22, 23, vamos lá. De 2020 para 2021, a receita subiu 39% de 5.879.000 para 8.170.000. E o lucro saltou aqui, 280,2% de 453.812 para 1.725.000. Muito bom aí. A gente vê lá no gráfico, novamente, né? Aquela montanha lá em 2021, então é sempre importante observar aí quando alguma coisa sai muito fora do padrão, né? Do parâmetro aí da empresa, porque ela vem numa trajetória aqui constante, de crescimento, muito bom. Aí com a pandemia, aqui antes da pandemia, foi um movimento muito estranho em 2019, né? Não somente a Dexco aqui, mas muitas empresas no mercado, a Bolsa em si, né? 2019 ali, segundo semestre, foi bem louco o negócio, né? E aí corrigiu com a pandemia aqui e passou a galopar aqui, não somente a Dexco, mas também muitas empresas no mercado. Então quando sai muito fora aí dos padrões, dos parâmetros da empresa, a gente sempre tem que ver com um pouquinho de cautela, né? Porque existe resiliência aí também. E aqui então, 2021 para 2022, a receita subiu 13,9% de 8.170.000 para 8.486.000. E o lucro caiu aqui, não é que caiu tanto, né? Ele está excelente aqui, comprando com 2020, 2019, 2018, porém, caiu muito porque tinha subido muito, né? Passou aqui de 1.725.000 para 755.860. E aqui já observamos 2022 para 2023 e aqui no gráfico estamos vendo aí uma tendência de queda na receita, né? Apesar dos lucros continuarem muito bons ainda, porém, a receita vem reduzindo. Bom, números bons aí novamente, porém, variações negativas, né? Então o mercado está sempre de olho aí em queda de receita principalmente, né? É isso que eu tenho pra dizer em relação a Dexco. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Obrigado, irmão.